O FNDE repassou mais 375 milhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa foi a quinta parcela deste ano, totalizando uma transferência de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E por conta da pandemia, a legislação do programa foi adaptada, permitindo a entrega de kits de alimentação a famílias dos alunos em todas as regiões do país.